Seu coração está perdido, dividido entre duas amores O seu coração está partido, nem eu me sei das minhas dores Eu já não suporto esse jogo, eu já não quero forma de impedir Jogar de uma vez essa forma de fogo Eu não quero mal pra sua vida Você decide, ou eu ou ele De quem será que você gosta mais? De mim ou dele? Você decide, o jogo é seu Já não quero dividir você Ou ele ou eu Já não quero dividir você Ou ele ou eu